Vai ser realizada nesta quarta-feira uma simulação próxima a PCH. PCH é a Pequena Central Hidrelétrica, eu nunca ouvi falar isso. Chama PCH? Pequena Central Hidrelétrica Tronqueiras, Distrito de Coroacina. Eu gostei onde é, no Vale do Rio Doce. O treinamento tem o objetivo de capacitar a população para eventos extremos próximos da usina. O gerente responsável pela ação, Ivan Carneiro, ele vai falar sobre esse simulado. Põe ele para falar aí, Bebeano. No dia 14 de agosto, acontecerá o exercício simulado da população moradora da ZAS, que são aqueles moradores residentes próximos à barragem, da usina hidrelétrica de Tronqueiras. Essa população da ZAS vai abarcar em torno de 30 pessoas, que se deslocarão para cerca de 11 pontos de encontro. É importante lembrar que ZAS é aquela população que mora tão próximo do empreendimento que eles têm que se autoproteger, eles têm que se autossalvar. Razão pela qual é importante a participação intensa da população no exercício simulado. Esse exercício é o final de uma cadeia de treinamentos que envolve a defesa civil do município em exercícios práticos de mesa, onde a conexão entre o plano de ação de emergência, que é de responsabilidade do empreendedor, e o plano de contingência de responsabilidade do município, ela é sempre checada e testada. A barragem de Tronqueiras está segura e esse exercício atende aos requisitos da Lei de Segurança de Barragens. A barragem de Tronqueiras está segura e esse exercício atende aos requisitos da Lei de Segurança de Barragens. A barragem de Tronqueiras está segura e esse exercício atende aos requisitos da Lei de Segurança de Barragens